E aí galera, tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo de Terraria for the Worf. Então, basicamente, nesse episódio eu pesquei muito, mas eu pesquei demais e arrumei muita coisa também. Eu fui atrás de muita upgrade pra acelerar a série, por causa que senão ia ficar chato todo vídeo. Ah, bora pescar mais, ah, upgrade. A gente daí já vai direto pros boss por causa que a retenção da série tá ruim, cacá. Mas basicamente, eu vou ficar aqui explicando o que aconteceu no vídeo. Eu não tô vendo ao vivo, por causa que meu PC é uma batata e ele fica travando. Mas eu vou explicar mais ou menos o que eu me lembro e eu vou vendo as partes e explicando. Nessa parte aqui que eu tô fazendo a introdução agora, eu já criei uma mini área pra uma plantação pra pegar coisa pra poção. E eu fiz umas vases provisórias pra conseguir pylon pra gente poder teleportar mais fácil. O carrinho tava sendo útil, só que tava sendo chato pra caramba de viajar. Então eu já peguei os pylon e a gente agora é feliz. E aí eu fui pescar no oceano e comecei as quests do pescador. Resumindo, eu virei escravo dele logo de uma vez. O que é mal se o áudio estiver diferente durante os clipes, é por causa que eu não vou gravar eles todos de uma vez. Então vai ficar um pouquinho diferente os áudios, dependendo do dia que eu gravar. Nessa parte aqui eu tava tentando colocar o Day Trader. junto com a cabeleireira pra ela vender o pylon porque ela gosta dele. Mas por algum motivo, ele não tava querendo ir na casa de baixo. Eu vi depois que faltava cadeira e luz, mas mesmo com a cadeira e a luz, ele não queria ir na casa de baixo. Eu só expulsei o pescador e só coloquei ele lá por meio segundo, daí eu consegui o pylon. Yeah! Aqui eu fui no oceano pra ver se tinha botinha de andar na água, mas não tinha. Então infelizmente eu vou ter que pescar elas depois. Eu decidi fazer um lago artificial perto da base da caverna, por causa daí seria mais fácil de pescar, não teria que ficar andando por aí só pra pescar alguns peixes. Aqui eu fiz uma mini farm de cogumelo pra gente poder fazer poção de regeneração e cura mais fácil sem ter que ficar caçando cogumelo por aí. Aqui tu foda! Nessa parte eu tava precisando de isca pra pescar, então eu fui atrás de isca na jungle. Esses matinhos trocam umas isca até que boas, então uma dica aí pra quem vai pescar. Nessa hora o cachorro viajante chegou com um item que o Leo gosta muito, que faz você ter um peixe raposo. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar, então eu fiquei desesperado tentando me dar as coisas, mas eu não comprei porque eu ia ter que vender tudo que a gente tinha. Foi mal aí, Leo. Eu vou te dar um peixe raposo. Eu vou te dar um peixe raposo. Eu vou te dar um peixe raposo. E como em qualquer jogatina do Terraria, obviamente ia ter uma Goblin Wave ou algum outro evento. Daí eu tive que dar um tempo e fazer a Goblin Wave pra mim poder pescar em paz. O mundo não gerou nenhum lago de gelo natural, então eu tive que fazer um artificial mesmo usando o bugzinho de jogo infinito. Eu vou te dar um peixe raposo. 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 Aqui eu decidi terminar o caminho pro Hell pra mim poder pegar a isca pra pescar na lava porque eu ia precisar do Lava Charm pra fazer até Spark Boots. Eu consegui pegar duas borboletas então eu guardei no porquinho pra poder pescar na lava depois. Aqui eu decidi ir fazer uma mini base no deserto pra mim poder pescar na superfície e ir no deserto porque tem um laguinho de cada lado melhor. Eu decidi, por que não fazer um cacto? E mais pra frente pro vídeo vocês vão ver que eu fiz uma burrada, eu pensei que eu não tinha lago na superfície mas eu tinha. Não, eu não criei um lago novo mas eu pesquei num lago ridiculamente pequeno porque eu não me lembrava que eu tinha lago na superfície. Aqui eu comecei a dar uma expandida num mini lago de lava que tinha embaixo da base só pra garantir que vai estar com o máximo de eficiência possível. Eu nem precisava mas eu só queria garantir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu fiquei com muita raiva aqui. Eu fiquei muito tempo esperando o peixe vir pra quando ele vir a corda arrebentar porque eu esqueci de trocar o equipamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui eu decidi dar uma minerada em Hellstone para dar uma melhorada nos equipamentos. Eu estava com o arco de demonita ainda e eu queria um Summon. Música 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 Veio outra Bluegemon enquanto eu estava pescando na jungle então eu decidi pescar na Bluegemon de novo lá na caverna. Porque vai ser bom para pegar o balde lá de isca. Não sei se é balde de isca. Ele ajuda bastante na pescaria. E tem uma vara que eu peguei também que faz os bichos da Bluegemon vir mais vezes enquanto você pesca. Música Aqui meu PC só deu uma tela azul e só morreu. Eu perdi uma parte do progresso, mas nada de mais. Ainda bem que nada do mapa corrompeu. Ou pelo menos eu acho que não corrompeu. Eu não dei uma checada no mapa. Mas não deve ter corrompido nada, não. Música Eu estava com medo de dar outra tela azul. Então eu saí do mapa e entrei de novo só para salvar tudo e não perder nenhum item. Música 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 Aqui eu finalmente peguei o Lava Proofs Mouras Gain English. Daí eu finalmente consegui pescar na lava melhor. Esse bagulho é muito útil para pescar na lava. Música Música E se você está se perguntando por que essa música é épica, você só está pescando. Me deixa, essa música é boa. Música 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 Aqui eu estava usando o detector de metal para achar a bola. Eu acabei conseguindo um baú na superfície para mim conseguir aglit. Por causa que a chance de dropar um aglit em uma caixa é tão ridiculamente pequena. Tem que pescar muito, entendeu? Eu decidi. Já que eu peguei um detector de metal, eu não me lembro exatamente quando eu peguei. Eu vou explorar a superfície e vou fazer um esquema de triangula... Triangulação. Triangulação e tentar achar uns baú enterrado por aí. Daí eu acabei conseguindo umas aglit. Já é o suficiente. Música Para fazer esse sistema de triangulação, você tem que achar um baú com um detector de metais. Você vai ao máximo um pouquinho antes de sair do limite de detecção. Quando você sair do limite, você volta um pouco, sobe ou desce para tentar achar o outro limite vertical. Daí quando você achar os dois limites e ficar bem na beirada, você abre o seu mapa e um pouco antes da borda... Eu não sei especificar direito quando, mas tipo... Um pouco antes da borda, na diagonal, dependendo da diagonal que você está, na ponta que você está... Vai ser... Vai ser... Eu não sei explicar direito, mas vai ser tipo... Dependendo da ponta que você está, você vai para a ponta onde o... Onde o limite de detecção não quebra, você vai... É, deu de entender. Daí você vai na diagonal num ponto um pouco antes da beirada do mapa. Mas não é tipo um pouco, é um pontinho antes da beirada do mapa. Dá de ver na timelapse, se você quiser pausar e ver. Onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra. Onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra. Onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra. Onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra. Onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra. Quando veio uma, veio essa porcaria de tubo inútil que não serve para nada e deu de ver que eu fiquei com um pouquinho de raiva assim, porque eu fiquei tipo meia hora pescando no oceano. Foi muito tempo que eu fiquei pescando e vi essa porcaria de tubo. Onde o limite de detecção não quebra. Onde o limite de detecção não quebra, você vai para a ponta onde o limite de detecção não quebra. 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 Amém. 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 Eu tentei uma última vez pescar no gelo para ver se vinha algum peixinho do gelo para mim poder fazer outra Terra Spiritual Footless, mas acabou não vindo. e eu pensei, bem se a gente não encontrar ou não fizer outra coisa deixa pra pescar no hardmold porque a gente vai ter que pescar no hardmold de qualquer jeito pra pegar os minérios porque não, eu não vou quebrar os altãs nesse mundo então né, agora pescaria acabou, até o hardmold pescaria, adeus eu não quero nunca mais pescar, puta merda foi 11 horas de timelapse isso daí isso daí foi 11 horas não tô bem alguém mesmo obrigado por ter assistido se gostou, dá like, comenta, compartilha até o próximo vídeo falou